Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero como sempre que sim, eu sou Renato Tialian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda No vídeo de ontem eu percebi que vocês gostaram muito dos pontos que eu coloquei, uma galera me perguntou que CD era esse, onde consegui essas músicas, tal, não sei o que O CD tá rolando agora, vou aumentar um pouquinho É o hino da Umbanda, né? A gente já sabe, hino escrito por J.M. Alves e musicado lá nas dependências da Tupã Oca do Caboclo Arranca Toco, primado do Brasil E não, J.M. Alves não era cego, a história poética do hino da Umbanda nos remete a isso, né? Que a pessoa era cega, tentou a cura junto ao Caboclo das Sete Encruzilhadas Não conseguiu, mas se apaixonou pela religião e compôs esse hino, não, não foi assim não Ele de fato, ele tinha uma visão comprometida, mas ele usava um óculos, fundo de garrafa, mas enxergava Ele era carioca, porém capitão da banda da Polícia Militar aqui de São Paulo, tá? Se quiserem eu falo mais sobre J.M. Alves num outro vídeo Enfim Eu vou deixar na descrição O site do primado Tá? Quem quiser, clica lá, pode ter informação de onde encontrar o CD É fácil, tá? Acho que custa R$15, R$20 o CD Tá? E tem todas as Todas não, né? Mas Tem 25 músicas Ou 25 faixas, né? Enfim Deixa eu ver o que tá tocando agora Ó, esse aqui é o hino do primado do Brasil Enfim Vamos pro que interessa, parar de enrolar Médium de transporte Vamos falar sobre ele? Bora lá? Pega uma carona comigo? Enfim Pra você, médium de transporte E o médium de transporte é engraçado, né? É que ele até Ele até enche o peito pra falar, né? Ele tá aqui, ah, não sei o que tal Não Porque Eu sou médium de transporte Ó, deixa eu te contar um segredo Todo médium de transporte Todo médium de incorporação É um médium de transporte Tá? É que existem médium de transporte Que tem uma facilidade maior Em receber Aquela energia Que é uma energia densa Uma energia negativa Isso não porque o médium É bom ou é ruim É só porque o médium tem mais Facilidade De lidar com essa Com essa energia Tá? Mas Vamos agora falar dos Dos bons e dos ônus De ser médium de transporte Que vai naturalmente Nos levar pra outros assuntos Você vai perceber Como é que funciona No teu terreiro Essa questão do transporte Barra desobsessão Existem terreiros Que fazem esse trabalho Ao final da sessão Então Sei lá Ah, tem dois, três Meia dúzia de consulentes lá Que tem que fazer Que estão obsediados E que devem ter Esses obsessores retirados Orientados Doutrinados Ou simplesmente Levados embora Então tem terreiros Que esperam o final da sessão Pra fazer isso Tem terreiros Que no decorrer dos trabalhos Já juntam essas pessoas Lá no meio E separam-se Alguns médiums Pra que eles façam Os devidos transportes As devidas desobsessões E tem terreiro Que o chicote estala Né? Que na verdade É a grande preferência De você, consulente Que tá me ouvindo agora Que tá me assistindo agora Você é louco pra ver O circo pegar fogo lá dentro Né? Fala a verdade Quem não gosta? Enfim Que é quando você Tá assistindo Uma sessão E de repente Alguém lá dentro Começa A se chacoalhar todo Aí o pessoal segura Esse consulente Que tá se chacoalhando todo Aí vem o médium Também Já faz Já acontece Já dá aquele Aquele chilique todo Enfim A gente vai falar Sobre isso agora Veja Poxa Poxa Podia deixar eu passar Poxa Poxa Meu segundo amigo Podia deixar eu passar Né? Muito bem Enfim Ok Suponhamos então Vamos dar um caso Um exemplo prático Do que acontece No dia a dia Nos terreiros A entidade está lá atendendo O consulente fala Tem que fazer um transporte Tem que fazer uma desobsessão em você E aí duas situações A própria entidade Pode ela ir fazer esse transporte O que na minha visão é até um pouco mais sensato Um pouco mais tranquilo Mas tem que respeitar sempre a regra da casa É o fundamental Ou então ela chama alguma outra Chama um médium de transporte Que está lá manifestado com a sua entidade Numa boa Como é que é esse procedimento Como é que é o transporte Dentro da minha raiz do meu entendimento Pelo amor de Deus Esse médium vai lá Incorporado Se posiciona ao lado desse consulente E aí na verdade O médium ele só serve realmente De meio Porque quem vai trabalhar É a entidade Tanto que está na consulta Quanto a entidade deste médium Que vão Acolher esse obsessor Trazê-lo para a matéria Do médium de transporte E levar embora Agora é só isso É só isso Repare que eu falei Esse médium que está fazendo transporte Ele está amparado por no mínimo Ali duas entidades Dois caboclos Dois peritos velhos Dois eixus Dois qualquer coisa No mínimo Desta forma Desta feita Vem aquela energia E falo porque é a minha realidade As minhas entidades Elas fazem A desobsessão Elas fazem Esse procedimento E não passam Para um terceiro Elas resolvem Por elas mesmas Enfim Tá ok Essa energia Desse obsessor Essa energia negativa Esse Enfim Vem para você Você sente Todo esse impacto negativo Não tem como não sentir É uma incorporação Você incorpora Você manifesta Um obsessor Tá Que muitas vezes Tem sentimentos negativos De raiva De ódio De rancor Que quer ficar aqui Apegado à terra Então ele Dá um pouco Não é trabalho Mas Ele quer ficar apegado Ele quer ficar aqui Porém As entidades De luz Se há de convir comigo Que tem muito mais força Do que um obsessor Que as vezes Tá mal orientado Que é ignorante Na caminhada Agora do lado de lá Enfim As entidades Levam embora Não vai ficar em você Detalhe Não vai ficar em você Absolutamente Nada E aí Entram algumas coisas Que eu preciso Falar pra você O momento da desobsessão É um momento de show É um momento de Pirotecnia do terreiro Não Não é Então você Que faz transporte Se você me falar Que você desmaia Que a entidade Te joga na parede Te joga no chão Te bate a cabeça Te judia Eu vou pedir pra você Ter uma conversa Muito séria Com o seu dirigente E uma conversa Muito séria Com você mesmo E com as suas entidades Tá Por quê? Lembra que eu Falei há um pouco De tempo Que você Que você Tá no mínimo Amparado Por duas Entidades Que atua E a Entidade que pediu Pra você Fazer essa desobsessão Você acha mesmo Que essas entidades Permitiriam Que o obsessor Te jogasse Na parede Te batesse a cabeça No chão Te jogasse No chão Ou então Ainda em casos Mais extremos Aqueles momentos De desencorporar E se ninguém Te segurar Meu amigo Você vai bater As costas A cabeça Você vai ser jogado Cinco metros Pra trás Você acha mesmo Você acha mesmo Que as entidades De luz Da casa Permitiriam Que o obsessor Fizesse isso Uma vez que você Está praticando a caridade Auxiliando o próximo Você acha que cabe Uma reflexão Nisso que eu falei? Vamos pensar Enfim Lembrando Que esse momento Do transporte O obsessor Ele também tem O livre-arbítrio dele Então ele será Encaminhado Para os planos Espirituais Mas nada O proíbe De retornar E voltar A obsediar Essa mesma pessoa Caso ela Ela se mantenha Nesse nível Vibracional Mais baixo Então cabe Inclusive Da pessoa Que estava obsediada Uma reforma íntima Para que ela esteja No nível vibracional Que não permita Ser obsediada O livre-arbítrio Existe em todos os planos Ok? Se quiserem Eu falo mais sobre isso Dito Tudo isso Meu irmão Você Médio de transporte Qual que é a minha Recomendação? Responsabilidade Bom senso Não ache Não ache Que é a coisa Mais bonita Do mundo Ser É de transporte E Principalmente Não ache Que é a coisa Mais bonita Do mundo Você Ao final Da sessão Fala assim Nossa Eu estou podre Eu estou cansado Estou arrebentado Você viu Aquele transporte Que eu fiz Meu Deus do céu Cara Olha Mas se não fosse eu Ninguém dava conta Ali Meu amigo Não faz isso Porque assim Você já viu Aquela expressão Para que está feio Para que está feio Você só ajudou Você só foi meio Só isso Mais nada Continue ajudando A tua ajuda É fundamental Mas tem a ciência De que quem trabalha São as entidades Né? E que Se você não estiver lá Ou se você não estivesse lá Outro médio Teria feito exatamente O mesmo trabalho Que você Olha só Meus irmãos Só para concluir Esse Esse vídeo Me leva para um outro assunto Se eu estou falando Que nenhuma entidade de luz É permitir Que um obsessor Te machuque Te jogue no chão Te bata a cabeça na parede Enfim Tudo que eu já falei Quanto mais Falar dessa mesma Entidade de luz Que quando vai embora Quando desencorpora Arremessa o seu médium Para algum lugar Desculpa Isso não acontece Isso não acontece A entidade Ela tem por obrigação E ela vem De um plano astral Tão elevado Você acha mesmo Que ela vai Embora E te jogar Para trás De uma forma De uma forma Que possa te machucar É claro É claro Que ela não vai fazer isso Um desencontro Um impacto Tipo um Isso pode ter Isso com certeza Terá Porque é o desacoplamento Áurico Agora Daí ia falar Que pode te machucar Nossa Meu ele foi embora Me arrebentou Não Não arrebentou É você Não é a entidade Nossa Meu caboclo foi embora Ele chacoalhou tanto Se ninguém me segura Eu ia me arrebentar Não Não ia É você Não é a entidade Por favor Um bando é coisa séria Vamos refletir um pouquinho Sobre isso Quer? Quer que eu faça um vídeo Só sobre isso? Eu já fiz um vídeo Junto do Beto Angeli Falando sobre Desincorporar Como se não tivesse amanhã Mas tudo bem Eu posso fazer outro Explicando E aí eu desenho Os mecanismos Para que você Meu irmão Não ache Que você É a última bolacha Do pacote Para que você Meu irmão Não ache Que mostrar Esse negócio De que alguém Tem que me amparar Senão eu vou Me estrupiar todo Que é bonito Isso é feio Isso denigra A imagem da religião Então por favor Se espelhe Nos médiuns Nos grandes decanos Da Umbanda Se espelhe Em Pais Helio Quantas vezes Você acha que Pais Helio Preciso ser amparado Para desencorporar Com alguma entidade Quantas vezes Você acha Que Pai Ronaldo Linares Pai Benjamin Figueiredo Pai Félix Preciso ser amparado Mata e Silva Preciso ser amparado Para desencorporar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá Enfim Minhas considerações Sobre médio de transporte Eram essas Vamos ouvir O que está tocando agora E agora é a Lauda Viva Deus Viva Deus Viva Deus Meu axé, meu saravá e um grande Um grande, um grande abraço